Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, obrigado, porque mais um círculo foi concretizado. E aqui estamos, Senhor, depois de um dia, um dia de trabalho, um dia de luta, de batalhas, mas fomos vitoriosos contra tudo e contra todos, porque o Senhor esteve, estar e estará com todos nós. E nessa noite, Senhor, aqui estou para vos agradecer por esse dia magnífico e esplendoroso de tanto aprendizado, de tanta luta, de tantas vitórias. Foram mais vitórias do que derrotas, Senhor, porque aqui estamos. Isso é um sinal que tudo ocorreu para a honra e glória de Cristo nosso Senhor. Entregarmos a nossa noite, o nosso descanso, o nosso repouso, essa morada, Senhor, e todos que aqui habitam. Que seja abençoado e abençoada seja a nossa noite, para que assim possamos nos refazer fisicamente e espiritualmente para o novo amanhã que esperamos em Cristo nosso Senhor. abençoa, Deus Todo-Poderoso, essa noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Filho e Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Abençoa, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada a noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.